Cara, muito do que você está falando... Muito não. Tudo faz sentido. Mas tem um problema. Você está falando muito sobre o que fazer. E o que fazer tem um grau de complexidade menor do que o como fazer. Então, assim, é muito fácil, entre aspas, eu chegar aqui para alguém e falar assim, cara, você tem que investir mais, guardar mais dinheiro, aumentar a sua rentabilidade e é isso. A pessoa fala, uau, beleza, fez sentido. Só que aí, depois de entender o quê, a gente precisa ir para o próximo passo, que é o como fazer. Então, a gente está passando por uma crise. Estão passando por uma crise. A gente pode se antecipar para a próxima. Mas durante essa, não tem o que fazer. Qual é a atitude que eu tenho que tomar perante a Deus para eu poder lidar com o que já está acontecendo de uma forma mais alinhada com os princípios bíblicos? Muito bom. Só um parecido, no meio da vida profissional, é ser otimista, pelo menos, cara. Tudo que vocês falaram aí, dá para ver que ser o cara negativo, não tem ROI positivo nenhum. Cara, é impossível, pega essa chave aqui, é impossível você ter uma mente negativa e você ter uma vida positiva. É, pô, o cara negativo... Porque os seus passos sempre vão na direção do seu pensamento mais forte. Então, assim, vai dar tudo errado. Você vai caminhar para que dê tudo errado. É natural. Você já aceitou a perda. Todo casamento em crise, o cara já se imaginou divorciado. Toda empresa em crise, o cara já se imaginou como seria se ele falisse. Todo ministério em crise, o cara já se imaginou como seria se o ministério acabasse. Qualquer área em crise, a gente começa a imaginar os piores cenários. O problema é que quando você começa a imaginar, aquilo já, no início, é estranho. Depois começa a não incomodar tanto, já começa a ser assimilado. Às vezes a gente gasta tempo imaginando os piores cenários, mas não gasta tempo, cara, crendo nesse... Como você falou, eu vou usar um termo bem cristão, crendo nesse romper. Irmão, vai ficar tudo bem. Eu sou o cara do vai dar certo. É isso. Meu time sabe. É isso. Vai dar não, vai dar certo. Vai dar, vai dar. Ô, Tiago, o que você falou, cara, eu acho super importante, só queria abrir um parênteses aqui, que o como é o segundo passo quando você discerne o quê. Mas tem muita gente que não chegou nem nesse first step, nem sabe o quê. Porque o óbvio, se ele não é dito, ele não é óbvio, né? Então, assim, tem muita gente que nem discerniu ainda o que fazer. Esse é o primeiro passo. Agora, partindo do pressuposto que você já entendeu o que você tem que fazer. Como fazer. Olhar pra Jesus é... A gente vai ter as respostas pra qualquer dúvida. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, como Jesus lidava com as crises. Se você quer uma crise que deixa a gente muito ansioso na nossa geração, busca por aceitação. Tem muita gente que tá enfrentando uma crise e, às vezes, não é nem porque você tá enfrentando um problema. É porque algumas pessoas não estão te aprovando. E tanto faz se quem tá ao teu redor não te aprova. Quem disse que é sobre aprovação? Você pega... Olha que louco. Você pega o ministério de Jesus. O ápice da popularidade dele. Jesus tá pregando e multidões tão indo. Em busca dele. Ouvi-lo falar. Vê-lo fazer. Aí você pega a redenção. A cruz. A Bíblia diz que nem os discípulos ficaram perto dele. Pedro fala que não conhece. Os outros vão se esquivando. Judas tá lá, se enfocou. Tá todo mundo longe. Cara, o ápice da popularidade de Jesus e o ápice da rejeição de Jesus marcam momentos completamente diferentes. Quando ele foi mais rejeitado é quando ele tá vivendo o momento mais glorioso e poderoso do seu ministério. Então, uma chave pra lidar com crise. Em primeiro lugar, para de se preocupar com o que pensam. Isso não vai mudar a sua história. O que pensam não tem gerência nenhuma sobre a sua crise. O que pensam sobre você? O que pensam sobre o seu problema? A gente olha pro milagre da filha de Jairo quando Jesus se aproxima a multidão tá em crise, tá chorando, tem luto. A Bíblia diz que quando ele se aproxima ele fala a menina não morreu, ela só dorme. É muito louco isso. A multidão começa a rir dele. A multidão tem facilidade pra chorar a sua dor mas tem dificuldade de crer no seu milagre. A multidão começa a rir dele. Aí ele fala tira a multidão. E quando a multidão saiu da casa Jesus entrou nela. Tem milagres que a gente só vai viver quando as vozes da multidão saírem. Então um conselho prático pra lidar com crise. Cara, seleciona bem quem você ouve. Seleciona bem quem você dá acesso. Seleciona bem quem você dá acesso ao teu coração. Quem tem voz de conselho. Quem te direciona. Seleciona bem o que te move. Se a aprovação é o que te move a rejeição te para, irmão. Tem muita crise que... Eu tô escrevendo um livro a gente deve lançar em julho que eu falo sobre tempestades. Tem três tipos de tempestades. As tempestades em copo d'água. Elas nunca foram tempestades. A gente só tá olhando com a perspectiva errada. Se você olhar de fora esse problema nem é tão grande assim. Essa crise não é tão grande assim. Eu faço um pouco disso. É. Às vezes a gente... A ansiedade muitas vezes ela gera isso, cara. A gente... Pera aí, irmão. Tá tudo bem. Se você olhar com calma nem é tão ruim assim. Olha que interessante. Fizeram um estudo um tempo atrás e a maior parte dos medos que os entrevistados tinham de que algo acontecesse tempos depois quando eles foram checar se eu não me engano 97% do que eles temiam nunca aconteceu. 2% aconteceu numa escala muito menor do que a que eles imaginavam e 1% aconteceu exatamente como eles temiam. Então tem muita coisa que a gente... Meu Deus. Se isso aqui acontecer é o fim da nossa vida. Quando você vai ver, irmão. Já passou cinco anos que você superou essa crise e você nem lembra mais. Então a primeira coisa que eu acho que ajuda muito a gente selecionar quem tem voz de destino na nossa vida. Quais são as vozes que eu ouço? A gente tem que se blindar. Segunda coisa. Eu preciso buscar na fonte. Biblicamente falando olha que interessante isso. Quando a gente pega a gênese, a criação de tudo que existe Deus deu ordem para que ambientes criassem. Então ele dá ordem para que do mar sejam criados peixes e se multipliquem segundo a sua espécie que da terra possam brotar todo tipo de planta e que se multiplicassem. A gente vê ele fazendo isso com os céus as aves dos céus. E é por isso que na forma como Deus criou se você desconecta o que foi criado da fonte da vida que o criou ele morre. Se você tira um peixe da água ele morre. Faz sentido? Se você tira uma planta da terra ela morre. Agora e nós? Da onde nós fomos criados? Nós fomos criados em Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez do pó da terra a matéria mas ele diz façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus soprou sobre a criação o seu fôlego de vida. Lá no original esse termo esse fôlego de vida se chama Zoe. Zoe Z-O-E significa a própria vida de Deus. Então Deus sopra a sua própria vida na criação e aí aquele pedaço de barro se tornou um ser vivente. Então aonde fomos formados? Em Deus. Como que a gente morre se a gente se desconectar de Deus? A gente está vindo uma geração de mortes funcionais uma geração de gente vivendo sem propósito e trabalhando uma geração de gente com vazio existencial e se movendo uma geração de gente com vazios emocionais com buracos emocionais e estamos lá e vai dar certo e vai acontecer então o que você precisa fazer no meio da crise? Voltar para a fonte a única coisa que te vivifica é o que te criou a única pessoa que sabe que está faltando é quem te fez completo então eu tenho buracos em alguns momentos eu percebo peraí tem uma área de mim que não está preenchida quem vai me direcionar? Quem me viu completo? O Deus que viu o André completo antes da minha primeira crise emocional existir o Deus que me viu completo antes das minhas primeiras cicatrizes existirem o Deus que me viu completo antes do pecado me deformar o Deus que me viu completo antes de algumas coisas se perderem alguns princípios serem deturpados esse Deus vai falar cara, não é assim que eu te fiz não é assim que eu te vejo não é para esse lugar então quem tem a matriz é como o blueprint quem sonhou você primeiro sabe o que você é o que você pode o que ele espera de você a gente tem que voltar para o plano original cara que é uma coisa que eu brinco sobre esse lance de buscar a sua melhor versão a gente buscar a sua melhor versão significa buscar a sua única versão existe uma única versão quem você é o que você carrega o propósito que você tem o design que você tem então a nossa perseguição tem que ser entender esse lugar quem Deus me chamou para ser o que ele espera de mim qual que é o propósito a minha pergunta para Deus em vários momentos é Deus o que a gente vai fazer junto esse ano qual que é a sua agenda para 2023 a oração do Pai Nosso ensina isso Deus seja feita a sua vontade assim na terra como já é feita no céu então é buscar na fonte é uma chave de sabedoria que pode abençoar muito você no meio da sua tempestade salve família canal mente evolução para você que busca autoconhecimento espiritualidade sabedoria entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal se inscreve no canal deixa seu like comenta e compartilha